É uma coisa linda Rato, hein? As catrinhas velhas Vou tirar uma foto delas Eu passo gravando assim, tirando foto E tem conteúdo, eu fico mês e mês Quase dois meses postando foto Eu vi você lá em Amparo Aquilo eu já fiz faz mais de um mês Não, mas tá lá no... Tem muita coisa, né? É foto, e aí depois eu vou editar os vídeos E quando eu vou editar vídeo Eu começo a tirar foto Dos vídeos Tem coisa pra postar em Instagram É muita coisa, cara, é muito Se eu for correr o vídeo inteiro Tem tanta coisa bonita Você quer postar tudo Mas você não... Você não consegue, é muita coisa Olha esse caminho Você olhando aqui, você tirar uma foto daqui Você posta lá Nossa, que lugar lindo Que lugar maravilhoso Ah, o Sorão tá lá em... Ah, o Sorão tá lá em Serra Negra Eu falei, não, não tem Serra Negra não Eu já fiz faz mais de um mês Que eu ficava lá em Serra Negra Lugares lindos, cara Olha que lugar bonito Daqui a pouco a gente já tá lá na frente Sobe mais um morrinho Desce E vamos que vamos Olha o riozinho ali O riozinho ali Vamos que vamos Vamos subterrindo Olha lá A igrejinha Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Muito bonito Oba Olha aí na frente Que lindo Ó mesmo A antena lá em cima É Mas a gente tá vendo ela De lá, do lado, de lá Assim É É, é aqui É, por aqui assim Que a gente via É Isso mesmo A gente vindo por lá E aqui Será que segue Vamos seguir O que foi? O que foi? O que tá acontecendo aí? É É É É É Não 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 Eu Não Eu Lembro que você falou Que ficou lá Não é É Eu não conheci Sim Que ele era bravo Nesse Olha os bezerrinhos Oi Oi Oi, menino Oi, menino Oi Boa 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 Oi, menino Aí apareceu Ele É Cuida, né Cara Como cuida Olha aqui Alô Bichão bonito Boa Vale do Catimbal Olha o faridão, hein? Olha Que coisa linda Olha Tá me olhando aí Olha Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Olha a casinha bem linda Olha A pedra Olha Tem muita cachoeira aqui Olha tem Olha o cavalão no meio Olha que bonitão, cara Olha Olha a bonitão Olha o granfino O que que você tá fazendo aqui granfino? O que que você tá fazendo aqui granfino? Vem 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 cavalo lindo Vem Passeando Vem 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 Amor Olha Vem 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 Que money Vem 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 oh 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 é é é o o o o o o E aqui o caminho da freste Olha o leite Olha o leite Olha o leite Olha que lugar bonito Olha o leite Olha o leite Casinha verde Pequenininha Olha o fuscão Olha o fuscão Olha que lugar bonito E está bem cuidado Vem cuidado Olha o leite Olha que bonito Olha que bonito Olha que legal Olha o leite 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 Olha so leite olha Certificio Dr. Olha o leite snapped A V kl충 Tchau.